Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias Somos um só coração, venha sentir a vibração Se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria Quem já sentiu não esquece, os 95,7 Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Vibe, 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 Vibe Mundial Entre num mundo de pura magia Vibe, 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 Vibe Mundial A rádio que toca a sua vida Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Como sermos perfeitos Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu te disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu te disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja os ensinamentos que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento No Evangelho de Mateus 3 Nos versículos 13 a 17 Então, veio Jesus da Galiléia Ter com João Junto do Jordão Para ser batizado por ele Mas, João opunha-se-lhe Dizendo Eu careço de ser batizado por ti E vens tu a mim Jesus, porém, respondendo Disse-lhe Deixa por agora Porque assim nos convém Cumprir toda a justiça Então, ele o permitiu E, sendo Jesus batizado Subiu logo da água Eis que se lhe abriram os céus E viu o Espírito de Deus Descendo como pomba E vindo sobre ele Eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso Veja o que Deus disse Preste atenção E eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso Deus diz que Jesus é o seu Filho A quem ama Assim, Deus tem afeição por Jesus Deus tem ternura por Jesus Deus quer bem a Jesus Deus aprecia muito a Jesus Deus estima a Jesus Deus gosta de Jesus Deus também afirma Que se compraz em Jesus Ou seja Deus deleita-se com Jesus Deus sente grande prazer com Jesus Deus se agrada de Jesus Deus se satisfaz com Jesus Veja o que Deus diz Veja o que Deus diz sobre Jesus Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 3 No versículo 17 Eis que uma voz dos céus dizia Este é o meu Filho amado Em quem me compraso E tu sabes por que Deus ama E se compraz em Jesus Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus não faz nada Que aborreça a Deus Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus obedece as leis de Deus Porque Jesus não transgride as leis de Deus Porque Jesus não comete pecado Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus é bom e tem amor no coração Porque todas as palavras e atos de Jesus Não causam mal a ninguém Porque todas as palavras e atos de Jesus Somente trazem o bem a todos Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus ama a verdade Ao invés da mentira Porque Jesus fala a verdade Ao invés da mentira Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus ama o certo Ao invés do errado Porque Jesus faz o certo Ao invés do errado Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus ama o que é justo Ao invés do que é injusto Porque Jesus faz o que é justo Ao invés do que é injusto Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus ama a justiça Ao invés da injustiça Porque Jesus age com justiça Ao invés de com injustiça Deus ama e se compraz em Jesus Porque Jesus ama o bem Ao invés do mal Porque Jesus é bom Ao invés de ser mal Veja o que Deus diz Sobre Jesus Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 3 No versículo 17 Eis que uma voz dos céus Dizia Este é o meu filho amado Em quem me compraz E eis que uma voz dos céus Dizia Este é o meu filho amado Em quem me compraz Ou seja Da mesma forma que Deus ama E se compraz em Jesus Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário Que não façamos nada Que aborreça a Deus Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário que obedeçamos As leis de Deus Que não transgridamos As leis de Deus Que não cometamos pecado Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário Que sejamos bons E tenhamos amor no coração É necessário Que todas as nossas palavras E atos Não causem mal a ninguém É necessário Que todas as nossas palavras E atos Somente tragam o bem A todos Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário Que amemos a verdade Ao invés da mentira É necessário Que falemos a verdade Ao invés da mentira Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário Que amemos o certo Ao invés do errado É necessário Que façamos o certo Ao invés do errado Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário Que amemos o que é justo Ao invés do que é injusto É necessário Que façamos o que é justo Ao invés do que é injusto Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário Que amemos a justiça Ao invés da injustiça É necessário Que hajamos com justiça Ao invés de com injustiça Para que Deus nos ame E se compraz em nós É necessário Que amemos o bem Ao invés do mal É necessário Que sejamos bons Ao invés de maus Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 15 No versículo 10 Se guardardes os meus mandamentos Permanecereis no meu amor Do mesmo modo que eu tenho guardado Os mandamentos de meu Pai E permaneço no seu amor Jesus Cristo afirma Que ele permanece no amor de Deus Porque ele obedece Aos mandamentos de Deus Assim, para que sejamos amados Por Deus e por Jesus É preciso que obedeçamos Aos mandamentos de Deus e de Jesus Muitas pessoas se acham boas E acham que obedecem a Deus Mas, na verdade, elas obedecem As leis injustas Que elas mesmas criaram Nas suas cabeças E imaginam que Deus É da maneira que lhes convém E, assim, criam leis imaginárias Que, muitas vezes, se opõem Às verdadeiras leis de Deus E a forma como elas imaginam Deus Muitas vezes se opõem À maneira real De como Deus realmente é E de como Ele realmente se comporta Muitas pessoas Muitas pessoas Nas suas mentes Criam leis Que chamam de justas Mas que, na verdade São leis egoístas Que beneficiam Somente elas mesmas E, nas suas mentes Imaginam que Deus Sendo bom Imaginam que Deus Sendo bom Lhes perdoará tudo de errado Que elas fizerem Sem nunca lhes aplicar Nenhuma penalidade Nem lhes fazer justiça Mas as leis de Deus São justiça pura Verdadeira E sublime E, na verdade Poucas são as pessoas Que realmente Pautam a sua vida Dentro da retidão E da justiça As leis As leis justas De Deus Estão escritas Em toda a Bíblia Sagrada E, também As leis justas De Deus Estão escritas Na consciência De cada ser humano De modo Que cada homem Ao pecar Sempre sabe Que está pecando E, por isso Está assim sujeito Às penalidades E à justiça De Deus E Deus Aplica penalidades E faz justiça Como descrito Em toda a Bíblia Sagrada E, da justiça De Deus Ninguém Pode escapar Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 5 Nos versículos 17 A 20 Não cuideis Que vim Destruir a lei Ou os profetas Não vim destruir Mas cumprir Porque, em verdade Vos digo Que, até que o céu E a terra Passem Nenhum jota Ou um tio Jamais Passará da lei Sem que tudo Seja cumprido Qualquer Ter a dos escribas No reino dos céus Ou seja Jesus deixa Muito claro Que existem Leis de Deus Que devemos Cumprir E que, ainda Devemos ser Muito mais Justos Do que Tudo o que Nos é ensinado Para que Possamos Atingir a perfeição E, assim Ganhar o direito De entrar No reino Dos céus Veja O próprio Exemplo De Jesus Que usa A inteligência E o coração Para buscar O que é justo E perfeito Ensinando Por exemplo Que todos Devem exigir A perfeição De si mesmos E abandonar A antiga lei Do olho Por olho E dente Por dente E passar A perdoar E a ter misericórdia Até mesmo Daqueles Que lhes odeiam E são capazes De lhes prejudicar Perceba Que Jesus Busca A perfeição De conduta Exigindo Que pratiquemos O amor Perfeito Passando Então Nós A amarmos Até mesmo Aqueles Que nos odeiam E são capazes De nos prejudicar Assim Devemos Buscar Sermos Perfeitos Devemos Buscar Conhecer E praticar Os valores Espirituais Mais elevados E assim Sendo perfeitos Poderemos Como Jesus Sermos filhos Amados De Deus Em quem Deus Se compraz Preste atenção Se nos Tornarmos Perfeitos Poderemos Como Jesus Sermos filhos Amados De Deus Em quem Deus Se compraz Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 5 No versículo 48 Se de vós Pois Perfeitos Como é Perfeito O vosso Pai Que está Nos céus Para sermos Perfeitos Precisamos Obedecer As leis De Deus Se tu Não sabes Por onde Começar A obedecer As leis De Deus Comece Aprendendo E obedecendo Aos dez Mandamentos De Deus Que estão Escritos Na Bíblia Sagrada No Antigo Testamento No livro De Êxodo 20 Nos versículos 1 a 17 E tu Podes Conhecer Quais são Os dez Mandamentos E compreender Os seus significados Assistindo O meu vídeo De número Zero De 23 De junho De 2018 Chamado Os dez Mandamentos Vídeo este Que está Disponível Grátis Em meu canal Do Youtube Nilson Brena Os dez Mandamentos Da Bíblia Sagrada São a base De tudo Os dez Mandamentos Da Bíblia Sagrada São uma Viga Mestre Para a tua Vida E caso Tu observes E cumpras A risca Os dez Mandamentos Da Bíblia Sagrada Tu estarás Chegando muito Próximo Da perfeição E para que tu Possas Te tornar Perfeito Na totalidade E entrar No reino Dos céus É preciso Que tu Estudes E pratiques Todos os Ensinamentos De Jesus Cristo Que estão Escritos No novo Testamento Da Bíblia Sagrada E tu Podes ter Uma importante Ajuda Para conhecer Os ensinamentos De Jesus Cristo E compreendê-los Assistindo grátis Todos os meus Vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Em meu canal Do Youtube Nilson Brena E meus Vídeos Também estão Em minha Página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Estamos Próximos Do final Do programa E eu gostaria De te lembrar Que este Programa Reflexões Sobre Jesus Apresentado Por mim Nilson Antônio Brena Vai ao ar Aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Aos Domingos Às 20h Estando Em qualquer Lugar Do planeta Você também Poderá Ouvir Este programa Na internet Através Do site Da Rádio Vibe Mundial FM Referências Bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos Hoje São Da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com .br Barra ACF Online Faça Em seu celular Meu curso Online O Sermão Da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM No Sermão Da Montanha Estão os Pilares Da Doutrina De Jesus Cristo Comece Hoje Mesmo Em seu celular Meu curso Online O Sermão Da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM Muito Obrigado Na internet Eu tenho um canal de vídeos no Youtube Chamado Nilson Brenna Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas aqui da rádio Falando sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brenna Dentro de alguns dias Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brenna E meus vídeos Também estão Na minha página do Facebook Chamada Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 10 Nos versículos 27 e 28 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu conheço-as E elas me seguem E dou-lhes a vida eterna E nunca Hão De perecer E ninguém As arrebatará Da minha mão Veja o que Jesus Cristo diz É para você Preste atenção É para você As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu conheço-as E elas me seguem E dou-lhes a vida eterna E nunca Hão de perecer E ninguém As arrebatará Da minha mão Veja o que Jesus Cristo diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de Mateus 7 Nos versículos 13 e 14 Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz A perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho que leva à vida E poucos há que a encontrem Vou encerrar o programa Te deixando três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender E a terceira mensagem É para você Preste atenção É para você Jesus te ama muito mais do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Os ensinamentos Amém. 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 Amém.